A tola o dedo no verdinho e bem pra cima, deputado federal, é Charles e Piringa. Você cansou, eu também cansei, de votar no mesmo e não ver o resultado. A tola o dedo no verdinho e bem pra cima, deputado federal, é Charles e Piringa. A tola o dedo no verdinho e bem pra cima, deputado federal, é Charles e Piringa. A tola o dedo no verdinho e bem pra cima, deputado federal, é Charles e Piringa. É Charles e Piringa. 2800, é Charles e Piringa. 2800, é Charles e Piringa. 2800, é Charles e Piringa.